Esse é o 14º Bike dos Inscritos, esse quadro que sim, todo mundo tá gostando de mandar, de participar, eu tô gostando muito de fazer e eu sei que tem muita gente aí ansiosa pra ver sua bicicleta aparecendo aqui no canal, então agora a gente vai pro vídeo ver se agora, dessa vez, a tua bike vai ou não aparecer. Bora pro vídeo! Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo e sim, já estamos aqui no 14º episódio desse quadro que vocês têm gostado tanto e hoje o vídeo vai ser mais curto, às vezes eu acabo me empolgando falando bastante, eu só quero pedir pra ti que ainda não enviou a tua bicicleta não sabe como é que faz, é só tu mandar uma foto da tua bike na horizontal, a bike de lado, de preferência o lado da transmissão porque é o lado onde a bicicleta tem mais componentes e falando em componentes, tu vai descrever ela da seguinte forma qual a bicicleta, né? Quadro, suspensão, transmissão, freios, rodas com mar, cubo, pneu e se souber o peso o preço que tu pagou pela bicicleta, caso montou ela, cada componente, isso não é relevante porque os preços ainda estão mudando muito então, pra nós aqui, pra questão de comparativo, não faz tanta diferença, pra questão dessa análise que eu vou fazer aqui com as 5 bicicletas dos inscritos que nós veremos hoje se a tua bicicleta não aparecer na lista aqui, calma, curte a expectativa que segunda-feira, esse vídeo tá saindo na sexta, né? segunda-feira tem o próximo episódio, o 15º, na próxima sexta vai ter vídeo de novo já quero lembrar, ó, que na sexta-feira vai ter live, na próxima sexta, né? então daqui uma semana, às 20 horas vai ter live com o Rafael que ele é um especialista em peso de bicicleta, é um cara que já teve várias bicicletas de mountain bike então ele sabe muita coisa, a gente vai conversar com ele e tu vai poder tirar dúvidas, não somente sobre peso, né? mas também sobre qualidade de componentes, porque esse cara tem bicicleta de nível altíssimo então pra ti que tá querendo evoluir no esporte, querendo uma bicicleta intermediária premium pra cima lá, uma track super caliber, algo do tipo esse cara vai saber te responder coisas que talvez eu não saiba então a conversa vai ser bem interessante, não teremos somente essa live no futuro pretendo trazer mais convidados aqui pra conversar com a gente aqui no canal então pra que isso dê certo eu peço a tua inscrição, peço teu like também e claro, né, peço que tu compareça nessa live às 20 horas do dia de sexta-feira que tá aparecendo a data aqui embaixo, cujo o número da data eu não me lembro mas se não me engano é dia 6 de agosto vamos lá então, vou começar aqui pela bicicleta do Guilherme Godoy ele tem 16 anos e é de Biritiba Mirim, São Paulo vocês tão vendo a bicicleta dele aí, é uma Caloy que eu não tenho certeza se é a T-Type ou a TRS algo do tipo, porque é uma bicicleta aro 26, cujo tamanho aqui ele disse que tá no 17 já chama atenção aqui ó, que dá pra ver que ele não se encaixa nessa bicicleta porque o canote tá extremamente alto, né, o guidom dele também tá com a mesa com avanço super positivo um guidom com um rise bem grande, então essa bicicleta não é pra ti, tá Guilherme? essa bicicleta tá em um tamanho muito pequeno, provavelmente pra ti tem que ser de 19 pra cima tu deve ser um adolescente já bastante alto então essa bicicleta pode acabar quebrando o canote, o canote provavelmente é 27.2, que é o canote padrão pode quebrar o quadro, pode te causar sérios danos aí, inclusive também, na tua coluna pra usar uma bicicleta muito pequena a configuração da bicicleta dele então é bem simples ele diz aqui que tá com roda aro 26, com pneu Kenda, o modelo Kenda Flame que é um pneu que é mais bonito do que o usual, ele tem, como os cravos dele são assim ele tende a fazer a bicicleta perder estabilidade tá com freio mecânico na dianteira disco e freio V-brake na traseira, como vocês podem ver ele tá com catraca Sun Race 14 e 34, então sim, é de rosca, não é roda livre, não é K7 7 velocidades, câmbio traseiro e dianteiro, aliás, câmbio traseiro é um Yamada de 7 velocidades e o dianteiro é Shimano, pé de vela 3 velocidades, que vai de 27 a 48 dentes passadores e Yamada 21 velocidades cubo de esfera traseiro é um Rodan Roller, cuja marca nunca ouvi falar mas deve ser esses cubos genéricos, né, que vem nessas bicicletas desse tipo o dianteiro aí já é um Quando de rolamento, é um cubo simples, porém ele é bom já usei bastante cubo Quando nas minhas bicicletas e ele é pesado e tudo mais mas funciona bem, tem uma boa resistência e boa rolagem e olha só, a suspensão dianteira dele é uma Manitou A Mola que tá com uns 50mm de curso sem trava aparentemente a suspensão era mais envolvida para a free ride, pelo curso que ela aparenta ter o tamanho ali da altura, né, que a gente pode ver das bengalas deve ser uma 130, 140mm se tá com só 50mm de curso é porque a suspensão também já foi, já deu o que tinha que dar então assim, dica de upgrade não tem nenhuma pra te dar, né, Guilherme? porque eu não vou te dar a dica principalmente porque o teu quadro já é pequeno demais pra ti ah, então troca o quadro tu tá com uma bicicleta Auro 26 com um grupo extremamente simples essa bicicleta, ela vai servir pra te ter mobilidade urbana pra ir no mercado, padaria, pra ir pra faculdade, escola, enfim faculdade com 16 anos é difícil, mas não é impossível pra ir pra escola, pra essas coisas pra te dar uma volta na cidade sem precisar ir a pé, tu pode ir com essa bicicleta provavelmente também não vai correr risco de roubo porque é uma bicicleta extremamente simples, né mas pra te pedalar de verdade já quero dizer aqui, deixar bem claro que eu gosto de ver casos assim como o do Guilherme aqui, pra ti que tá me assistindo porque ele tem uma bicicleta que vocês estão vendo na foto é muito simples é uma bicicleta, olha, abaixo de drop abaixo daquela OX abaixo desses níveis assim abaixo de uma coli, por exemplo que a gente vê bastante a venda em mercado, né Houston, enfim porque primeiro que a Auro 26 embora seja Calloy, né e ele pedala com essa bicicleta porque senão ele não seria inscrito aqui no canal ele não teria mandado a bicicleta dele pra participar então eu acho isso é aplaudível, tá Guilherme? tu tem um futuro pela frente, tu deve não sei se teu desempenho é bom ou não enfim, mas pelo menos do esporte tu gosta e isso é o principal então a minha dica pra ti é dependendo da tua condição financeira juntar um pouquinho de dinheiro comprar de repente uma Sense One uma Oji Hacker HDS uma própria 1.29 de 24 velocidades da Soul, né uma bicicleta desse nível uma Aldax, a Avoc SX, o NX uma bicicleta mais de entrada que aí tu pode ir pegando o gosto evoluindo aos poucos até porque tu só tem 16 anos então digamos que tu leve 5 anos pra upar uma bicicleta chegar numa bicicleta boa no nível aí de uma 7.3 uma 329 Deore 529 Deore, etc uma DX 300, 400 tu ainda vai ter 21 anos de idade então dá pra ti ir upando aos poucos melhorando teu condicionamento aí no futuro tu compra uma bicicleta melhor se tu quiser competir tu vai estar ainda novo pra isso enfim vai dar tudo certo confia em mim e parabéns mais uma vez por estar aí pedalando tá praticando esporte mesmo uma bicicleta extremamente de entrada e a nossa segunda bicicleta de hoje aí a gente já pula um pouco o nível na verdade a gente sobe bastante a gente fala da bicicleta do Bruno Lambert ele tem uma TSW TSW Hurry ela tá com um câmbio XT8100 de duas velocidades é uma bicicleta que eu particularmente já falei de uma bike parecida com essa aqui é muito bonita eu acho o grafismo dela muito bonito o quadro, a cor dela eu gosto bastante desses tons mais pastéis o passador dela é o trocador SLX M7100 freio MT200 suspensão é uma Santur XR32 a ar com trava remota pra quem torce o nariz pra Santur não perde o vídeo de amanhã então mais uma vez se tu ainda não se inscreveu eu não gosto de ficar pedindo pra se inscrever de fato no início do vídeo porque tu não conhece se é a tua primeira vez aqui no canal tu não conhece de fato como a gente conversa tu não sabe como é o conteúdo então tu te inscrever nas cegas digamos assim pode não ser interessante então tu pode sim deixar pra se inscrever no final não tem problema só me acompanha até lá que a gente vai conversando e tu vai vendo se realmente o canal te interessa ou não e aí claro se te interessar a tua inscrição é mais do que bem-vinda então se tu torce o nariz pra Santur veja o vídeo de amanhã que a gente vai analisar a bicicleta do Tom Pidcock pra quem não sabe é o campeão olímpico de cross country que competiu agora em Tóquio 2021 barra 2020 que foi ouro no cross country ele tá com o canote Thompson não o Tom Pidcock o Bruno Lambert aqui aro TSW T900 cubo Shimano TX505 ele disse que vai colocar uma XT M8100 cuidado pra não pegar a versão 2019 barra 20 do XT que deu problema pega 2021 em diante pneu ele tá com o dianteiro Arizum 2.10 traseiro continental Reisking 2.2 primeira vez que eu vejo um pneu traseiro mais largo que o dianteiro mas deve ser por questão de desgaste e vai upando aos poucos pé de vela X-Time 34 dentes K7 11.50 pedal Shimano M520 bicicleta muito bem montada dica de upgrade pra ti segue na linha do continental coloca ali o dianteiro tu tá com o continental Reisking coloca o crossking na dianteira que tu vai ter um pouco mais de aderência nas curvas e etc pé de vela quando possível se quiser claro um Deori é muito bem vindo porque ele é sim superior a X-Time que é um pé de vela mais de entrada então tem um grupo bem destoante vem de X-T e vai lá pra X-Time e pé de vela K7 eu acho estranho na verdade não é estranho porque o teu cubo é TX505 então quando tu colocar o X-T já coloca um K7 SLX também aí tu vai ter basicamente um grupo misto de X-T com SLX a corrente que eu vou botar Deori KMC enfim não tem problema a corrente a Deori tem a mesma tecnologia da SLX só porque é um pouco mais pesada tem as KMC X a Silver e a Gold X-12 Gold X-12 Silver que tem também a tecnologia Hyperglide que é o que permite a troca de marcha rápida nestes componentes da Shimano questão de aro tudo mais eu só trocaria se ele não comportar tubeless aí um aro que tu pode colocar é um Visão Everest por exemplo que é um aro razoavelmente caro mas é de nível de X-T como é a tua bicicleta embora tua bike não seja Boost provavelmente porque a Hurry Boost acho que saiu nesse ano ela é muito bonita e tá muito bem montada parabéns Bruno muito obrigado por participar e vamos agora a nossa terceira bicicleta que aí é a bike do Ricardo Guimarães que essa bicicleta a gente não vai falar muito sobre ela ela é uma Rock Hopper Expert pelo que dá pra ver aqui ele não colocou as informações da bicicleta então assim pra ti que vai mandar tua bicicleta no bike dos inscritos alguns mandam em texto a descrição tu vai lá cria o e-mail anexa uma foto da bicicleta como a dele aqui por exemplo e aí tu descreve ah o quadro é tal bicicleta é X suspensão e tal tudo bem alguns fazem um PDF e mandam esse PDF outros mandam uma foto tiram o print lá do site porque ele não quer escrever tudo e beleza ele mandou semelhante só porque o print que ele mandou foi só da descrição da bicicleta ah Rock Hopper criada pra enfrentar as trilhas não sei do que lá pra potencializar o seu pedal tudo isso não tem as características qual a tecnologia do quadro que é de alumínio suspensão dá pra ver com a Manitou mas não diz o modelo freio é hidráulico mas qualquer nada disso então essa é a bicicleta aí do Ricardo Guimarães de qualquer forma Rock Hopper é uma bicicleta de entrada premium da Specialized dá pra ver aqui que ela tá com um grupo que ou é 2.9 ou é 2.10 acredito que seja 2.9 é uma bicicleta legal pra quem quer começar tem um pouquinho de grana a mais pra investir porque o Specialized não é barata e quer fazer o upgrade essa bicicleta comporta até um 11 ou um 12 Deore bem tranquilamente já é tapered não é boost mas dá pra te fazer esses upgrades porque ela tem uma geometria muito boa uma ciclística legal e é uma bicicleta muito bonita querendo ou não a única coisa que ele diz aqui é que a bicicleta está 100% original então quem quiser pode ir lá pra checar isso e os pedais dele é Shimano PD420 que é o clicker que é aquela tecnologia interessante da Shimano que é pra quem tá começando agora nos pedais de clipe não tem segurança pra usar um pedal convencional esse de clipe é mais fácil que é semelhante a tecnologia que tem no look geotracking que eu uso a nossa penúltima bicicleta é a do José Silva ele diz aqui essa é a minha relíquia de quase 23 anos essa bicicleta tem quase a minha idade eu tenho 25 é uma Scotch Boulder de 98 a aro 26 obviamente é uma bicicleta que pela foto dá pra ver que tá bem cuidada tá bem bonita ele diz aqui que tá praticamente toda original ela vem com o grupo LX barra XT de 24 velocidades 3x8 pra quem não conhece o LX ele era Deore LX aí ele evoluiu pra grupo SLX então é esse o nível da bicicleta câmbio dianteiro e traseiro são LX o pé de vela é XT freio Avid provavelmente é um modelo não seriado da Avid na época não existia tanta segmentação assim de componentes pode ser que tenha um nome específico mas ele não colocou aqui cubos Parallax LX que é um cubo também muito interessante da época quadro é de alumínio 7005 então é um quadro que é feito pra ser resistente e não tão leve assim as rodas dele usaram são Mavic então olha o nível realmente da bike dele o quadro é 19 ele diz aqui que foi comprada nova em 1998 ele tem o manual e ainda nota fiscal original dessa bicicleta tudo isso porque ele tá vendendo e o contato dele pra ti que gosta de bicicleta antiga enfim quer comprar uma bike uma relíquia dessas eu particularmente compraria se eu tivesse condições né de comprar mais uma bike eu compraria uma sim porque eu acho sensacional eu lembro da época que eu comecei a pedalar tinha essas bicicletas na minha região e eram na época assim a gente olhava e disse nossa que bicicleta bonita que bicicleta linda ela tem um ar premium até hoje com certeza e aparentemente como eu disse tá muito bem cuidada o e-mail dele é jalexandre e arroba de e-mail ponto com tá passando aqui embaixo pra te pegar né sugiro que tu pause o vídeo anote certinho manda o e-mail pro cara lá diz que tu viu aqui no Bike Mundo talvez ele te dê até mesmo um desconto não é mesmo agora nossa última bicicleta é do Paulo Sequin que é aqui de Laurentino Santa Catarina eu falei como se conhecesse o local não conheço mas é aqui de Santa Catarina pra quem não sabe eu sou de Criciúma Santa Catarina ele tem uma hoje 7.0 2017 ela tá no tamanho 19 suspensão RockShox XC28 que pra quem não sabe XC30 são 30mm da Bengala e a 28 são 28mm tem 100mm de curso com trava no guidom legal porque a Oz hoje usa suspensão zoom né então a suspensão dele é muito melhor do que a da Oz 7.0 de 2021 24 velocidades o pé de vela é triplo então 3x8 cubo Shimano Centerlock TX505 que é um cubo de entrada mas funciona muito bem já usei tem uma boa rolagem trocador Shimano SL M310 que são aqueles integrados né câmbio dianteiro Shimano Turner e 3 coroas câmbio traseiro Shimano Autos M370 de 8 velocidades já usei grupo parecido com isso freio hidráulico SLM315 que é semelhante ao MT200 de hoje então esse freio ele evoluiu para MT200 aí tinha o M365 e o MT446 que aí já era o M446 que são grupos são freios né de nível superior semelhante hoje ao M446 semelhante ao MT410 que temos hoje para vocês se situarem assim pneu ele está com Kevlar Pirelli Scorpion Pro 2.20 é um pneu bom para estradão para trilha ele realmente é bastante liso mas não é o foco do pneu canote hoje mesa hoje de 90mm guidão WG de 700mm e selim ele está com Eleven é uma bicicleta que dica de upgrade eu não vou dar porque assim a suspensão é melhor do que a nova então já é basicamente um upgrade original da bicicleta pneu ele trocou porque se não me engano vem com Kenda então já colocou um pneu legal para o uso que deve ser que é de estrada aqui né o uso dele questão de transmissão e tudo mais se a bicicleta está funcionando bem não tem por que trocar por que eu digo isso é uma bicicleta de entrada não parece ser tapered pela foto não lembro se é acredito que não seja cabeamento totalmente externo obviamente não é boost não tem geometria mais agressiva enfim é uma bicicleta de entrada bem boa então se tu quer evoluir no esporte quer pegar uma 7.2 que já vem com Deore 11 quer sair para outra marca uma DX200 a DX300 da Audax uma SL329 529 da Soul e assim por diante é de repente uma Calo Elite um Explorer Expert enfim vale mais a pena tu vender essa tua bicicleta e partir para uma outra bike as dicas que eu te dou é tem que ter geometria mais atualizada mesmo que tu não use para te revender depois fica mais fácil tem que ter uma suspensão boa não precisa ser necessariamente a ar mas de preferência para te sentir realmente uma evolução e tem que ter um grupo pelo menos 2.10 ah mas a minha aqui é 3.8 2.9 já vai dar diferença vai só que o teu salto vai ser pequeno então parte de 2.10 para cima por isso que eu falei da Caloia Explorer Expert ADX200 que aí já é Deore de nível superior a tua bike SL329 tem na versão 20 Lucidites ESX e Deore então dá para te fazer essa escolha 529 um nível muito mais alto então fica essa dica para ti o upgrade na tua bike eu não indico a não ser que tu pretende ficar com a bicicleta e aí tu vai trocando os componentes que desgastarem por exemplo ah o pé de vela estragou desgastou as coroas não é removível coloca aí um integrado com coroa dupla ou tripla e aí vai fazendo esses upgrades é difícil fazer up na tua bike porque os manetes são integrados com o freio então tu vai ter quando trocar por exemplo o freio teria que trocar os trocadores também e vice-versa então vai gerando muito custo que muitas vezes não vale a pena mas agora para ti que chegou aqui no final já quero te agradecer por estar aqui me acompanhando até o fim é bem bacana isso que a gente tem essa conversa a gente tem essa troca coloca aqui nos comentários se a tua bike apareceu se ainda não apareceu já disse calma que segunda-feira vai ter mais um com certeza a tua bike vai aparecer e se tu ainda não mandou o e-mail está aqui na descrição junto claro com o nosso Instagram que passou já aqui o arrobobikemundo.jr segue a gente por lá para a gente ter uma interação melhor assim a gente continua crescendo eu continuo trazendo cada vez mais conteúdo para vocês quem diria que um dia eu estaria aqui falando duas vezes por semana das bicicletas que vocês me mandam não é mesmo? hoje a gente tem bastante bike tem uma bolinha aqui aparecendo para te clicar para te se inscrever se tu achar interessante peço também que tu compartilhe esse vídeo com alguns amigos porque muitas bicicletas que apareceram aqui são bicicletas que provavelmente algum amigo teu tem então às vezes ele quer fazer um upgrade quer trocar e tal já é uma dica de um caminho para ele seguir muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez até o próximo vídeo e tchau tchau tchau